Fala meu povo, SuperFest na área começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem também, estão bem rapaziada? Galera, é o seguinte, tô aqui dando o primeiro rolê com Jetta original, acabei de sair da oficina ali e velho, simplesmente eu tô achando muito estranho galera. Nossa velho, parece que eu tô na caminhonete, tô achando muito estranho, vocês não tem noção, parece que eu troquei de carro. Tipo assim, eu achei o carro horrível, vocês já viram aí né, como é que ficou a altura, e além disso, eu tô achando ele muito alto aqui dentro do carro, parece que eu tô muito longe do chão velho. Eu acho que tá ruim com essas rodas Aro 20, eu ia rodar uns dias com essas rodas Aro 20, sabe? Mas não vai ter como não velho, sinceramente tá muito estranho o carro, o carro tá parecendo uma Hilux, você tá doido. Essa é a barulheira que tá fazendo galera, são os amortecedores tá, que tão lá no porta-mala, podem ficar tranquilos que não... Tem um barulhinho que tá fazendo aqui ó, Eu acho que eu quebrei alguma travinha aqui nesse negócio desse teto, sei lá velho. Ele deu um estralo, e depois disso ele ficou fazendo barulho agora. Sinceramente eu não sei o que que tá pegando. Véi, mas aquela coisa, o conforto do carro melhorou consideravelmente né, principalmente essa questão aqui da... Dos pisos irregulares e tal, melhorou muito mesmo. Continua duro por causa das rodas né, Não tem, não existe carro macio com uma roda com pneu perfil 35, não adianta. É muito fino o pneu velho, então não tem como, não tem o que fazer, é duro mesmo. Mas aí quando a gente trocar as... As rodas né, eu já tenho certeza que vai voltar ao normal. Tipo assim, eu conheço bem o Jetta original, como é que é o conforto dele. Já deu um... Já tá mais... Tipo assim, tá com a cara do Jetta, porém, eu tô sentindo que ele vai melhorar mais quando eu tirar essas rodas, entendeu? O cara da estrada dando ré ali, eu achei que ele ia descer. Mas assim, cara, o que eu mais tô estranhando de tudo galera, é a altura. Eu acho que o carro tava muito baixo velho, porque... Eu tô me sentindo tipo assim, numa caminhonete de verdade velho. Na hora que eu entrei no carro, eu assustei. Pra... Não, pra descer do carro, tá diferente. Porque tipo assim, eu descia meio que com a perna flexionada, agora eu desço do carro com a perna esticada velho. Que maluquice né. Tá muito diferente. Sendo bem honesto, eu achava que era mais bonito antes né. Mas aquela coisa. Eu achar não é o suficiente né. A pessoa que for comprar o carro, tem que achar também né. Então, como a gente vai vender o carro, vamos pôr o carro do jeito que a maioria gosta né. Pôr o carro do jeito que a maioria gosta, que o negócio vai ficar daquele jeito. Ele tá um pouco desalinhado, não muito, não muito. Ah Igor, mas você é maluco velho, por que você trocou a suspensão no carro e não alinhou? Galera, porque eu vou trocar as rodas. Tipo, não faz sentido eu alinhar o carro com a roda aro 20, pra daqui 3 dias eu colocar as rodas aro 17. E ter que alinhar o carro de novo, entendeu? Porque muda a altura do carro né velho. O carro tá assim, ele vai fazer assim. Então, obviamente vai ter que alinhar de novo. É... Ah, por que você não levou as rodas 17 pra montar já de uma vez e tal? Pô, que eu preciso gerar conteúdo né galera. Eu queria ver como é que o carro ia ficar alto, diário 20, como é que ia ser o conforto e tal. Né, então não... A gente precisa... É o que eu sempre falo. Opa, o cara da Toro me fechando. Às vezes a gente precisa fazer uns negócios meio fora da lógica pra gente gerar conteúdo né. Obviamente que se não fosse pra gerar conteúdo, eu já teria levado as rodas aro 17 né. Colocado lá é boa. Mas como vai ter que alinhar e vai ter que... Vai ter que... Pôr o carro lá na rampa, eu vou aproveitar e trocar as rodas lá mesmo. Já combinei com o Brunão. Da hora né. É, ficou bem diferente velho. Tipo assim, eu ainda tô meio com medo de andar no carro por causa das rodas, entendeu? Não é com medo velho, é tipo assim... Pra mim o carro ainda é... Não, eu não posso esquecer de tirar esses negócios lá de trás. Senão vai arranhar o acabamento lá do porta-mala. Não é que eu tô com medo velho. Mas tipo assim, tá delicado o negócio, sabe? Tem que andar de forma mais... Eu tenho que tipo assim, ter mais cuidado pra andar no carro por causa das rodas né. Porque a gente ainda tá com roda bem sensível ainda. Desempenho do carro tá igual, obviamente né. Não tem porquê não tá igual. Porque a altura do carro não vai interferir no desempenho. Desempenho que eu digo performance né. Então assim... Mas eu tô sentindo que ele tá vibrando mais. Eu acho que é por causa das rodas. Essas rodas não vai dar certo com essa suspensão não velho. Sinceramente. Roda grande assim tem que ser com carro baixo galera. Acabei de crer que agora ó. O carro tá... É, tudo bem que eu não alinhei ele também né velho. Mas o carro vira outro quando você alinha ele. Mas tá bem estranho velho, tá bem estranho. Ó, tá puxando... Ó o tanto que tá puxando. Ó. O carro tava alinhadinho. Ó o tanto que tá puxando. Ó, vou soltar. Ó. Ó. Tá puxando muito velho. Eu não vou nem ficar andando com esse carro desse jeito pra não zoar os pneus. Tá puxando demais. Obviamente que na hora que alinhar vai melhorar né. Mas... Aí ó. Naquele relevozinho que ele fez assim ó. Ele balança... Tipo assim, eu fiquei esperando ele balançar. Tipo assim, é o subconsciente né. Já tava acostumado com o carro. Aqui ó. Aqui por exemplo ó. Passou reto. Ali ele ia fazer assim ó. Aí como ele tá alto ele passa... Como se não fosse nada, entendeu? É tudo adaptação né galera. Agora é acostumar com o carro de novo. E aí doidão. Vai entrando... Olha só velho. Os caras não olham a retrovisão não. Vai entrando. Depois que eles começam a entrar que eles olham. Eu espero velho. Que agora nessa esticada que a gente tiver dando aqui. O carro vai abaixar um pouquinho velho. Porque meu Deus do céu. Na hora que eu saí com ele da oficina. Eu fiquei assustado da altura do carro. Mano. É muito alto. Muito alto. Eu espero de verdade que na hora que eu... Colocar as aro 17 né. Ele vai baixar mais. Opa. Carro alto é outra coisa né galera. É mais confortável velho. Isso é inegável né. Tipo. Os relevos aqui. Os bumpzinhos e tal. É diferente velho. O carro se sobressai né. Olha aí pra você ver. Não precisa ficar preocupado com a parte de baixo do carro esbarrar no chão. Né. Olha aí. É bem diferente velho. É bem diferente. Igual ali ó. Em viaduto. Em viaduto eu morri de medo. Por causa daquele... Daquela quina que tem né. Aqui ó. Essa quina aqui ó. Olha ó. Viu? Ó. Eu morri de medo né. Agora normal. Passa como se não fosse nada. Né. Da hora velho. Acho que na hora que trocar as rodas e alinhar vai melhorar 100%. Porque tá ruim velho. Tá. O volante tá pesado sabe. Por que que o volante tá pesado. Porque o carro tá jogando. Então você tem que ficar segurando o carro contra o lugar que ele tá querendo ir. Porque tá desalinhado. Né. Então assim. Tem certeza que. Na hora que tiver com a altura em original aí. Ele vai melhorar bastante né. Altura não né. Com as rodas. Cara. Eu acho que é sem chance eu ficar com essas rodas aro 20 com esse carro alto galera. Não combinou velho. Tipo assim. Se você não quer mexer. Se você não quer mexer em suspensão velho. Eu acho que o máximo é rodar o 18. Se você não quer mexer em suspensão. Porque tipo. Nossa esse barulho aqui tá mexendo o saco hein. Porque tipo assim. Pra não mexer em suspensão é no máximo aro 18. Porque. 19 eu já acho que fica muito alto. Sem mexer na suspensão entendeu. 20 então nem pensar né. A não ser que seja uma caminhonete né velho. Tipo. Caminhonete eu acho que suporta até aro 22. Sem. Sem mexer na suspensão. Caminhonete. SUV grande. Né. Engraçado. Parece que o carro tá vibrando velho. Tipo. Parecendo que tá precisando balancear sabe. Só que não tem nada a ver o balanceamento não. Engraçado. Será que é as rodas? Será que isso tudo é alinhamento galera? Engraçado né. É. Pode ser alinhamento né velho. Talvez as rodas não estejam. 100% retas assim. Talvez tenha que fazer uma cambagem. Alguma coisa né. Mas que já melhorou bem. Melhorou viu galera. Você tá doido. Esse asfalto aqui é novinho ó. Carro alto no asfalto novo. É uma delícia né velho. Aí. Bom demais a conta. Esse carro tá vibrando mais do que o normal viu galera. Tá vibrando. Eu tô achando que pode ter alguma roda empenada. E agora que o. Que o carro tá mais alto. Pode ser que ele esteja mostrando mais né. Que a roda tá em sei lá. Não sei. Eu tô achando que ele tá vibrando. É. Não sei se. E será que isso tem a ver com alinhamento? Eu acho que não. Mas também eu não sou mecânico né. Deixa nos comentários aí. O que vocês acham. Se isso tem a ver com alinhamento. Essa questão do carro tá vibrando. Até onde eu sei o carro tá vibrando. Tem a ver com. Balanceamento né. Mas as rodas estão balanceadas. Tanto é que o carro não tava vibrando. Quando ele tava baixo né. Mas. Montamos a suspensão do carro original. Plug and play. A suspensão do carro mesmo né. Então. Não tem porque ele tá vibrando desse jeito né. Acho que pode ser. Alguma roda pode estar empenada. E agora como ele tá mais alto. Ele tá mais sensível. Sei lá velho. Não sei. Vamos descobrir. Próximos. Próximos passos é. Trocar as rodas. Alinhar o carro. As rodas que eu comprei. Eu não sei se vai precisar balancear. Pelo que eu vi lá. Elas já estão balanceadas. Mas. Enfim. Se for o caso. A gente faz o balanceamento delas né. E é isso. Bom rapaziada. Então é isso. Esse foi o primeiro rolê aí. Estranho velho. Estranho. O carro tipo. Parece que é outro carro né. Eu tenho que acostumar com o carro de novo agora. Mas. Melhorou né. Melhorou conforto. Piorou. Na questão design né. Pra mim ele ficou mais feio. Né. Ou menos bonito. Vamos dizer assim né. Eu não acho esse carro feio. Nem original. Mas ele ficou menos bonito na minha opinião né. Chama menos atenção. Obviamente né. É. Então eu tava acostumado a passar o pessoal olhar. Agora eu já notei. Eu tava passando o centro ali. Eu já notei que o pessoal. Tipo. Foi só mais um carro sabe. Não tem jeito. É o carro baixa. Ele chama a atenção mesmo. É bonito né velho. É bonito. Não tem o que fazer. É bonito. A pessoa pode não querer fazer. Não gostar e tal. Quer achar que detona o carro. Isso é a opinião de cada um. Mas que é bonito é bonito. Né. Então é isso aí rapaziada. Vou ficando por aqui. Inscreva-se no canal. Tem dois vídeos por dia. Vídeo novo todos os dias. Conto muito com vocês. E aguardo vocês. Pro próximo vídeo daqui a pouquinho. Fechou? Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu. É nóis. Tchau.